Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de uma fazenda no município de Novo Repartimento, Grande Estado do Pará. Área total, 1.258 hectares. Uma fazenda espetacular para pecuária. Área aberta, 774 hectares em pastagens, sendo predominantemente capim, braquearão e mombaça. Excelentes pastagens, altitude 170 metros. Uma topografia 50% plana e o restante com uma leve ondulação. Teor de argila, 25 a 35%. Tipo de solo, terra amarela argilosa e terra preta. Recursos hídricos muito boa de água. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Logística, 180 km da cidade, sendo 35 km de asfalto e 145 km de estrada de chão, mas muito bem conservada. 30 km de uma vila, que serve bem a propriedade. Benfeitorias, casa sede boa, curral completo, fazenda toda cercada e cercas novas. Madeiras de lei, documentação, gel, car, área do interpa. Preço por hectare, 8.265 reais. Preço total, 10 milhões e 400 mil. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante com um ano corrigido em arroba de boi. Luiz Pereira, sempre tem bom negócio pra você. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.